A oposição descobriu que a chave para interromper o projeto de Jerusalém era parar o líder Neemias. Mas os inimigos não conheciam a sabedoria e a força de Neemias. Eles tentaram atraí-lo para uma reunião longe da cidade. Em cinco ocasiões, tentaram atrair Neemias a responder, mas ele recusou. Então, tentaram usar um traidor interno para atrapalhar Neemias, mas isso também não funcionou. Enquanto isso, o trabalho no muro progredia incansavelmente e eles concluíram o projeto em tão somente 52 dias, para grande desgosto dos opositores. Observe que depois de perceber que as ameaças não funcionaram com Neemias, Sambalat e sua turma tentaram uma estratégia diferente e cruel. Começaram a colocar em dúvida as boas intenções de Neemias com o propósito de atingir sua honra e denegrir seu caráter. Mas Neemias não caiu na armadilha. Mais uma vez, ele entregou tudo nas mãos de Deus. É possível que você esteja sofrendo ataques sutis de alguém que quer difamar o seu caráter, o seu nome, com mentiras descaradas. Resiste em Deus. Esse ataque vai passar e você sairá mais forte dessa batalha. E lembre, só se atiram pedras em árvores que dão fruto. E lembre, só se atiram pedras em árvores que dão fruto. E lembre, só se atiram pedras em árvores que dão fruto. E lembre, só se atiram pedras em árvores que dão fruto. E lembre, só se atiram pedras em árvores que dão fruto. E lembre, só se atiram pedras em árvores que dão fruto.